Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre algumas plantas que são persistentes no nosso solo. Ela nasce várias vezes ali, a gente arranca, ela nasce de novo e a gente muitas das vezes nem sabe qual tipo de planta que é. E muitas das vezes ela nasce ali porque ela indica o tipo de solo que você tem ou o tipo de pH ou fica indicando ali que tem algum tipo de matéria orgânica. Bom, aqui nós temos aqui o caruru, caruru ela sempre nasce aqui, essa aqui, tá bom? E ela indica, meus amigos, a presença de matéria orgânica no solo, tá? Esse solo aqui é um solo que eu sempre adubo ele, sempre coloco matéria orgânica, então ela sempre nasce aqui. Já arranquei várias vezes, mas essa danadinha aí é temosa. Então, eu vim trazer para vocês, né? Essa dica bem legal aí, ela indica aí matéria orgânica, tá? A presença de boro no solo, tá bom? E também o nitrogênio, tá? Olha só que bacana, né? Muitas das vezes a gente olha assim e fala, ah, mas por que será que ela nasceu, né? A própria planta ali, ela já está te mostrando o que há no solo, né? Bem legal isso aí, não é verdade? A próxima que nasce muito aqui é a samambaia. Já viu essa samambaia que ela nasce geralmente no chão ali? Muitas das vezes, né? Vocês nunca plantou. Ela nasce ali. Pois é. Essa samambaia aí, ela indica o solo rico em alumínio. Muitas das vezes a gente nem sabe que o nosso solo tem alumínio, né? E na própria água, ela já tem alumínio ali e o que que acontece? Ela vai aumentar o nível de alumínio no solo. E o que acontece? Nasce a samambaia, tá? Então todas as vezes que você vê uma samambaia no solo, pode saber que aquele solo é rico em alumínio. Beleza? Essa é rica em alumínio e ela é deficiente em cálcio. Tá bom, meus amigos? Então era isso aí que eu queria explicar pra vocês. Essas duas plantinhas que geralmente elas nascem aqui na minha horta aqui. E queria trazer, né? Essa dica bem legal aí pra vocês, tá? Essa aqui nasceu aqui perto da nossa mudinha de pitaia. Tá bom? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Se puder, compartilha. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Quem quiser mais vídeo desse, deixa aí nos comentários. Tá bom? Um forte abraço pra vocês e tchau! Tchau!